Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar essa bela floração da minha orquídea Oncidium Sfacelatum e falar um pouco sobre essa forma de cultivo no cachepô. Essa é uma das melhores formas de cultivar as Oncidiums, que são orquídeas de raízes finas. Se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo e aprenda como cultivar Orquídea Oncidium no cachepô. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse aí no início do vídeo, essa daqui é a Orquídea Oncidium Sfacelatum. Ela se destaca por dar essa arte floral bem grande. As flores são pequenas, porém, ela produz várias flores por arte, em um tom de amarelo bem vivo, com alguns detalhes em um tom mais amarronzado. As flores são bem características dos Oncidiums. Ela tem esse formato que lembra muito um animal. Essa variedade de Oncidium Sfacelatum que eu tenho aqui no meu cultivo, muito provavelmente é uma variedade híbrida. Eu conheço uma outra variedade dessa Orquídea que produz uma flor muito menor do que a flor dessa daqui. Deixa eu mostrar aqui a flor dela bem de pertinho. É um pouco difícil de focar, mas olha aqui os detalhes dessa flor. Lembra ou não lembra um inseto? Eu quando olho as flores das Oncidiums de pertinho, eu associo essas flores a alguns animais. Em relação ao cultivo, a Oncidium Sfacelatum é uma Orquídea bem fácil de cuidar. Faz um bom tempo já que eu tenho essa Orquídea. Quando eu ganhei, eu ganhei apenas dois bulbos e na época eu plantei esses bulbos na semi-hidroponia de garrafa pet. Mas como ela é uma Orquídea que cresce bastante, ela rapidamente encheu essa pet e eu precisei replantar ela em um outro local. Aí eu ganhei esse cachepô aqui, que é um cachepô de pé de café e resolvi acoplar ela aqui nesse cachepô. Então eu só cortei essa garrafa pet, deixei ela com um substrato, que era um substrato de pedra brita e carvão e acoplei ela aqui e coloquei casca de pinos ao redor. Se eu fosse fazer esse replante hoje, muito provavelmente eu não colocaria casca de pinos. Não é que eu não goste da casca de pinos, mas o problema é que ela apodrece bem rápido, então em breve eu vou precisar fazer o replante dessa Orquídea. Já tem mais ou menos uns dois anos que ela está aqui nesse cachepô, então muito provavelmente essa casca de pinos já está apodrecendo. E dá muita dó de mexer nessa Orquídea, porque olha o enraizamento dela. Tem raízes para todo lado aqui nesse cachepô e as raízes dela estão muito saudáveis e eu não gostaria de prejudicar essas raízes. Então se eu fosse fazer o replante dela hoje, muito provavelmente eu só acoplaria ela aqui e não colocaria outro substrato. Eu deixaria ela mais livre aqui, aí ela teria mais espaço para se desenvolver dentro desse cachepô. Uma das vantagens de usar o cachepô para plantar as Orquídeas é que você não precisa colocar muito substrato. Você pode simplesmente amarrar ela nesse cachepô e ela vai enraizar usando como suporte a própria madeira do cachepô. Ela enraizou super bem nessa madeira de café que foi usada para fazer esse cachepô. Olha aqui como está o desenvolvimento dela do outro lado. Esse lado aqui é o lado que fica para o lado da claridade, então ela desenvolveu muito mais para esse lado. Agora eu tô tentando virar o cachepô para ela crescer brotações para o outro lado. Aí ela vai preencher todo o espaço desse cachepô. E apesar dela estar florindo, ela está com várias brotações novas aqui. Tem três do lado de lá e tem mais uma vindo aqui nesse bulbo que está com haste floral. Então ela está se desenvolvendo muito bem nesse cachepô. E eu fico encantada é com essas raízes. As raízes delas são fininhas, mas dá para ver que as raízes estão super saudáveis. Elas estão com as coifas todas ativas, com as pontinhas verdinhas. Isso é um sinal de que as raízes estão saudáveis e se desenvolvendo. E olha o tanto de raízes. Muita gente não gosta das raízes das Orquídeas aparentes, de ver elas crescendo para cima. Mas isso é natural da Orquídea. Ela é epífita. Então ela gosta de ficar com as raízes livres. E se você tem uma Orquídea, muito provavelmente você vai ver raízes para todo lado. Ela não é uma planta que fica comportada dentro de um vaso. E como plantar uma Orquídea no cachepô? Se for uma Oncidium, você pode amarrar ela na beirada desse cachepô pelos bulbos mais antigos. Aí você encosta os bulbos mais antigos ali bem na borda do cachepô. E você pode amarrar aí com um arame encapado ou então um enforca-gato, que é aquela braçadeira de nylon. Você pode só prender a Orquídea no cachepô, que ela vai enraizar e se desenvolver bem. Mas se você preferir usar um substrato, tente usar um substrato que não vá apodrecer tão rápido. Eu sempre gosto de fazer os meus replantes com a pedra brita, o caco de telha, o isopor, porque são substratos que têm uma durabilidade maior. Se eu usar a casca de pinos, eu vou precisar fazer esse replante bem rápido. E se você usa um cachepô de boa qualidade, ele vai durar bem mais tempo do que a casca de pinos vai durar. Substrato é muito relativo. Cada pessoa gosta de um tipo de substrato para fazer o plantio das suas Orquídeas. Eu gosto mais dos substratos inertes. Tem pessoas que já gostam mais desses substratos que apodrecem. Então você escolhe aí o substrato da sua preferência e adeque o seu cultivo a esse tipo de substrato que você escolheu. Se for uma casca de pinos, por exemplo, você vai ter que regar menos. Se for um substrato de caco de telha ou pedra brita, você vai precisar regar mais. Eu faço regas aqui nessa Orquídea a cada dois dias, agora que estamos num período mais quente. No período do inverno, eu regava elas a cada três dias. Sempre quando eu rego as Orquídeas que estão nesse jardim vertical lá atrás, eu faço a rega aqui dessa Orquídea que tá plantada no cachepô. E é uma quantidade de rega suficiente para ela. Os bulbos dela estão bem gordinhos e ela está saudável. Então se você quiser ter uma Oncidium saudável, com o enraizamento perfeito e florindo aí no seu cultivo, plante ela no cachepô. É uma das melhores formas de cultivar a Orquídea Oncidium. Ela tem as raízes finas, então ela precisa de um ambiente mais ventilado. E o cachepô proporciona esse ambiente para ela. E diferente do tronquinho, no cachepô você vai conseguir proporcionar um pouco a mais de umidade. No tronquinho, ela vai secar muito mais rápido. Apesar de que eu gosto bastante do tronquinho para plantar as Oncidium também. Em relação à adubação, eu uso aqui no meu cultivo atualmente dois tipos de adubo. Um deles é o Forticote 15912, que é um adubo osmocote de liberação lenta e ele dura 15 meses no vazinho da Orquídea. Eu coloco ele aqui nesse porta-adubo, que eu acho que fica mais fácil e também não corre o risco do adubo vazar aí nas aberturas do cachepô. Tem até uma trouxinha ali que era de adubo orgânico, mas já faz bem tempo que eu coloquei essa trouxinha, então eu nem sei se esse adubo ainda está funcionando. E um outro adubo que eu utilizo aqui nas minhas Orquídeas é o B&G Orquídeas. Esse é um adubo líquido, que a gente mistura na água e eu faço a aplicação desse adubo uma vez por semana aqui nas Orquídeas. Também é uma adubação excelente, ela é bem completa e possui aí os macro e micro nutrientes importantíssimos para o bom desenvolvimento da Orquídea. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essas duas adubações, eu vou deixar a playlist de adubação aqui na tela final desse vídeo. Um outro fator muito importante para o bom desenvolvimento e o florescimento da Orquídea é a luminosidade. Essa mioncidium spacelato é cultivada aqui na minha varanda que é coberta, com essa telha de barro que é a telha colonial. Então a luminosidade que essa Orquídea pega entra aqui pela sagrade da varanda. É uma boa claridade o suficiente para ela florir e no período da tarde ela pega alguns raios solares. Eu até gravei aqui esse take, são mais ou menos aí quatro e meia da tarde e ela está pegando aqui esse solzinho da tarde. Esse sol faz toda a diferença aí na floração dela. Não é um sol muito forte, então não queima as folhas dela. E ela pega uma quantidade até maior de sol no período do inverno, que também é um período do ano que tem uma quantidade de sol mais fraca. Então, para ter sucesso aí no cultivo da Orquídea Oncidium, é importante levar em consideração todos esses fatores que eu citei no vídeo. Escolher um bom vaso para plantar ela, como o cachepô, por exemplo, usar um bom substrato, fazer regas corretamente, usar uma boa adubação e proporcionar para ela uma boa luminosidade. Seguindo essas dicas, você sempre vai ter Oncidiums bonitas, enraizadas, saudáveis e florindo aí no seu cultivo. E para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar aqui essa floração maravilhosa da Orquídea Dendrobium moshatum. Ela começou a florir aqui no meu cultivo essa semana e ela tem essas flores lindas em um tom salmão. E olha que interessante o labelo, parece um sapatinho. O único problema é que a floração dessa Orquídea dura bem pouco, cerca de uma semana a 10 dias aí no máximo. Tem vídeo falando sobre o cultivo dela aqui no canal, eu vou deixar esses vídeos aqui no card e também na tela final. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, me conta aí nos comentários o que você achou dessas duas florações da Orquídea Oncidium spacelatum e também da Orquídea Dendrobium moshatum. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo falando sobre a Dendrobium moshatum e também a playlist de adubação para Orquídeas. Eu espero por você nesses vídeos.